Nada melhor do que uma refeição quentinha no inverno. No Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massotti, em Porto Alegre, a sopa ganhou espaço nos últimos dias. Mas para que essa comida chegue até essa garotada, antes ela precisa ser pensada e elaborada. Quem prepara é a Maristela, a merendeira. Em torno de 400 comem, ou 420, varia, é uma média. E eu começo às 7 da manhã, cortar o pré-preparo. E quem orienta e fiscaliza tudo isso é a Carmen, técnica em nutrição. O nosso trabalho é verificar o cumprimento do cardápio, seguindo as regras do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a Portaria 78 da Vigilância Sanitária. Então nós vamos nas escolas, fazemos visitas, semanais, mensais até, e verificamos o cumprimento do cardápio e todas as normas da Vigilância Sanitária. Outra tarefa das técnicas é verificar a dispensa da escola. Tudo tem que estar organizado e, claro, dentro do prazo de validade. Elas conseguem ir nas escolas, bem mais que nós, por exemplo, em outra crê, e elas vão lá, veem as dúvidas da equipe diretiva, das merendeiras, ver o que está certo e o que não está, de acordo com a legislação da Vigilância Sanitária. Então eu acho que é muito importante. Para melhorar esse tipo de serviço nas escolas públicas, o governo do estado fez uma convocação de técnicos em nutrição e em outras quatro áreas. O nosso trabalho vai se intensificar e melhorar muito. No total, foram chamados 430 profissionais que passaram em um concurso público realizado em 2014. Entre as áreas contempladas está justamente a do rua. Tradutora em Libras, a língua brasileira de sinais. O tradutor acaba funcionando como uma ponte entre duas culturas. Nós temos uma cultura ouvinte, que é de língua portuguesa, nosso país, e nós temos no país a língua brasileira de sinais. Essa é a data de nascimento de Hobbes e aqui é a data de morte dele. O tradutor e intérprete vai ser essa ponte. Então, seja em qual contexto ele está atuando, seja no contexto educacional, seja no contexto jurídico, seja no contexto da área de saúde, de modo que o surdo entenda aquilo no mundo visual que ele está imerso. A gente pode dizer que ele é um sujeito visual totalmente. Desde o ano passado, Juan atua como tradutor e também professor na rede pública estadual. Eu queria que vocês entendessem a importância que tem do surdo ser incluído junto em todos os ambientes. Por quê? Todos nós temos a mesma dignidade. Precisamos reconhecer, respeitar e perceber a igualdade. É importante que nós percebamos que ele também tem capacidade, usando a sua língua, ele tem capacidade de aprender e adquirir o conhecimento da mesma maneira que os ouvintes. Legenda Adriana Zanotto